Mas essa que eu vou fazer agora já é um clássico, já é uma música mais conhecida chamada Senhor Tempo Bom. Vamos lá. Agora também, vou cacar também. Faz o refrão comigo, meu irmão. Como que vamos? Que o som não pode parar. É isso aí. Que saudade do meu tempo de criança Quando eu ainda era pura esperança Eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de santo debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo Mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe a força poderosa Que tem na mão de quem toca Um toque caprichado, o santo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais Antigamente o samba rock, black power soul Assim como o hip hop era o nosso som A transa negra que enrolava as bolachas A curtição do pedaço era o lacroate Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor Coreografias Sabia de cor Eu fui crescendo rodeado pela cultura pro brasileira Também sei que já fiz muita besteira Mas nunca me desliguei das minhas raízes Estou sempre junto dos blacks que ainda existem Me lembro muito bem O sol e o passinho marcado Eram mostrados por quem entende do assunto E lá estava o Nino Brown E não é só o triunfo Juntamente com a fantasia Que maravilha Que tempo bom Vamos que vamos então Que não volta nunca mais É isso aí Que tempo bom Eu quero ouvir Que não volta nunca mais Mais uma vez Que tempo bom Eu quero ouvir então Que não volta nunca mais Como é que é Que tempo bom Pode crer Que não volta nunca mais Muito obrigado Muito obrigado Obrigado